Você vai saber agora tudo sobre o novo Chevrolet Equinox, o SUV que tirou de linha a Captiva. É com você, Camila! Em 2016, a Chevrolet prometeu que 2017 ia ser o ano dos SUVs. A Trailblazer já foi renovada, a gente já andou com a Tracker e agora é a vez do irmão do meio, o Equinox. Ele foi sucesso do Salão de Detroit, a gente já apresentou no Guia Automotivo e ele também é uma das estrelas aqui no Salão de Buenos Aires. A gente vai mostrar agora todos os detalhes, porque ele está do jeitinho que vai para o Brasil. Aqui na frente a gente pode ver uma das cinco cores disponíveis e também as luzes em LED. Entre os equipamentos tem sistema de alerta de colisão, sistema de estacionamento completo, abertura do porta-malas com o chute e, claro, o OnStar, entre outros itens. E agora a gente vai lá para trás. E no primeiro momento, com o lançamento previsto para outubro, o foco vai ser essa nova versão top de linha. Olha aqui no detalhe. O Equinox surge a versão Premier. E desse outro lado a gente já percebe um outro nome. Aqui é a palavra turbo. Sim, vão ser dois motores. O 1.5 de 172 cv e o 2.0 de 262 cv. Aqui dentro o interior é em dois tons e o banco vibra em caso de risco de colisão. Aqui para o lado eu vou puxar a câmera para vocês verem o som que foi importado do Camaro. O teto solar é elétrico e panorâmico. E aqui vocês podem ver o câmbio automático, que é de 6 marchas para o 1.5 e de 9 marchas para o 2.0. Durante a Avon Premier eu conversei com o diretor de marketing para saber um pouco mais desse lançamento. E a gente vai escutar um pouquinho. Atrás itens de requinte que só ela tem. Por exemplo, esse teto panorâmico que a gente está vendo aqui. Além disso, ela é AWD. E com a performance fantástica. Eu insisto muito que esse carro aqui, não é porque ele é SUV que ele tem que abrir mão do prazer em dirigir. Então, tudo gira em torno do prazer em dirigir. O carro é um prazer em dirigir. A potência, o torque, a combinação disso, a aceleração. Faz de 0 a 100 em 7.6 segundos. Então, realmente é uma performance superior. E o conteúdo, sem dúvida nenhuma. Que tanto para o que a gente tem na Chevrolet hoje, quanto para a indústria, é superior. E o conteúdo, sem dúvida nenhuma.